é isso ai amigos mais um ninho de sabiá sabiá barranco, sabiá parda, sabiá branco aquele ninho que eu tinha mostrado aqui no pilar fez um vídeo ai sobre ninhos que passores fazem lugar bem protegido não fez esse ninho aqui no pilar ali mas não sei se já está com ovo ou não desde quando ela voa e vou mostrar para vocês aqui vamos dar uma olhadinha lá como vocês viram tem ovo já, três ovinhos já bem escondidinho ali na telha né já está chocando já, três ovinhos já, maravilha é isso ai amigos se quiser tiver os filhotes vamos filmar ai os belos filhotes voando ai na natureza e aí 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 e aí